Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal, no caso, a edição da série Quark Branco, o nosso quarto episódio. E nessa série a gente vai falar sobre segurança digital, a importância de ter o antivírus, tanto para o seu computador de desktop, notebook, smartphone e tablets. E por que a gente tem que usar tanto o antivírus gratuito ou antivírus pago? Vou mostrar a vocês as diferenças entre o antivírus gratuito e o antivírus pago. E por que orientam vocês a comprar a versão paga, que é o pacote suído de proteção digital mais avançada do que utilizar a versão gratuita. Então, vamos lá? Então, deixa eu começar o seguinte. A diferença entre a versão gratuita e paga é que a versão gratuita de qualquer versão de empreendedor de antivírus é que as gratuitas são versões e proteções limitadas, diferentes do que acontece nas versões paga. Então, a segurança digital que a gente vai aprender aqui... Segurança digital. A gente sabe que desde o surgimento da internet, principalmente a internet das coisas, a perigos que vão avançando cada vez mais nas ameaças de vírus, spyware, ADD-Wire, Crozan e muitos outros tipos de ameaças. Inclusive, aquelas ameaças que é considerada a mais perigosa de todos que a gente desconhece, que é o ransomware. A ameaça digital do arquivo malicioso, que é o ransomware, que é o ransomware, cuja finalidade desse arquivo que invade o seu computador, bloqueando seu sistema operacional, bloqueando acesso aos seus arquivos, bloqueando o acesso às suas pastas, nas suas pastas, cuja finalidade era o REC solicitar a você um resgate. Tudo que ele bloqueia do seu personal, seus arquivos pessoais, suas pastas, programas, você não consegue acessar quando essa ameaça, o ransomware, o arquivo malicioso, invade o seu computador, computador, aqueles computadores que estão desprotegidos com antivírus. Inclusive, aqueles programas de antivírus instalados que não estão atualizados com a sua base de dados de antivírus e tem sempre que estar atualizado a cada dia que os desenvolvedores criam a base de dados, banco de dados de antivírus para o seu antivírus. Então, o ransomware, ele tem a finalidade para desatacar o sistema operacional, bloquear seus arquivos pessoais, suas pastas e impedir que você tenha acesso ao sistema. E toda vez que você acessa o sistema com arquivos que já é invadido, vai aparecer uma tela informando que você não tem acesso ao sistema e, claro, vai exigir um resgate em dinheiro ou em criptomoedas para liberar o acesso ao seu computador. Então, a gente tem o antivírus FRI, que é a versão gratuita, limitada, tá? Então, eu diria que você tem que ter proteção... Proteção limitada, tá? Você tem que ter proteção limitada, tá? Por que é a proteção limitada? Porque não tem todos os recursos que protegem, além de proteger o computador, o sistema operacional, seus programas de ameaças de vírus, SpyWire, ADDRY, Prozan... Os programas antivírus não possuem a proteção para proteger os seus navegadores durante a operação bancária que você faz ou cadastro para a web, ou cadastro de sistema de compras e vendas pela internet. Então, nessa versão FII, nós temos os antivírus Avast, Avg, que essas duas versões pertencem ao Avast e Sobretivari, tá? Avast e Sobretivari adquiriu... Adquiriu a AVG, tá? Então, passou a ser a dona do AVG. Tanto o Avast e Sobretivari como o Avast e o AVG, apesar do mecanismo diferencial da defesa e busca, eles possuem a mesma finalidade de proteção, tá? Nós também temos as versões gratuitas do Avira. Nós também temos a proteção gratuita do Capestral. A direção gratuita do Capestral, Nós temos aqui a versão do Capestire Security Cloud, gratuita, mas também temos a versão básica, que é a personal ou família. Vou falar daqui a pouco, tá? A VAS, a VG, a VIA, Capestire Cloud. Nós também temos outros antivírus gratuitos que você pode utilizar de forma básica para proteger o seu computador, mas de forma limitada. O que vem nessa proteção desses antivírus? Nesses antivírus, aqui, ele possui a proteção ao sistema personal, ele possui a proteção para aplicativos e as funções de proteção que protege você contra ameaças do tipo SpyWire, ADDWire, que é o arquivo de anúncios da internet. Acontece com o computador contra Trojan, que são os arquivos que alteram o comportamento do sistema personal, tá? E essas são as proteções que você pode ter na versão gratuita, tá? Agora, o que a versão gratuita não vai, não vai proteger o seu computador? O que não vai proteger, ele não protege o seu navegador, protege o navegador, e ele não protege contra as ameaças, não protege contra as compras ou nani, tá? Ou nani, não protege para ser de tantas tais sítios de compras, tá? E outros fatores, não protege também contra dolmondes de arquivos para verificação. Dolmondes de arquivos, cida ele. arquivos de pontos, vídeos ou arquivos de instalação. Então, você adquirindo no Avast Free, AVG, Avira, Trampestade Cloud, você vai ter proteção limitada, e também vai disponibilizar outros recursos que estão bloqueados nessa versão gratuita. Então, nós temos aqui as versões pagas. O que vai proteger nas versões pagas? Nós temos a versão paga do Avira, Avira Prime. Avira Prime é o pacote mais completo do Switch, integrando todos os utilitários para a camada de proteção avançada para o seu computador. Isso significa que no Avira Prime, ele não precisa ter seu Spotify instalado separadamente para implementar os recursos avançados da proteção. Nós temos também o Bitdefender. Além do Bitdefender, nós também temos o Bitdefender gratuito também. o Bitdefender é gratuito e o Bitdefender pago, que é o Bitdefender total secundente. também chamado de total secundente. Ou, para pescarem secundente causa versão família e versão personal. Nós também temos o Norton 360. Já o Norton 360, nós temos o plano diferencial das versões paga. E eu recomendo vocês a adquirir a versão que implementa o plano de 5 ou 10 usuários. De 5 a 10 usuários com apenas uma licença para ativar em todos os seus dispositivos. O mesmo vale para Capescar, Total, Segurite, Bitdefender e a Vila. No caso de uma Vila Praga, nós temos dois prãos que você vai escolher. O plano para 5 usuários ou 25 usuários. O Bitdefender, nós temos para 5 usuários. Nós temos aqui o Bitdefender para 5 usuários. o Capescar, Total, Segurite, nós temos de 3 a 5 usuários. De acordo com o plano que você vai escolher. A Vila, Bitdefender, Capescar, e nosso Segurite. Também nós temos o Exete. Segurite, Segurite, tá? Também é uma versão paga do Exército Segurite. Todos esses programas que eu vou fazer aqui, você, a Vila Praga, Bitdefender, Tropestral, Norte 360 e Exército Segurite. Dois programas aversões causam menos impacto no consumo da memória RAM, menor ainda, menos impacto no seu processador a CPU, que são o Avia Prime, que deixa o computador bastante leve para você usar a proteção, principalmente quando você vai fazer uma reedera completa, você pode continuar fazendo as suas atividades, as suas tarefas, que o Avia não interfere no processo. E também o Exército Securite, que é um outro programa que causa menos impacto no seu computador. O que vai proteger nas versões pagas do antivírus? Além de proteger o sistema profissional, os aplicativos e as ameaças dos tipos Paiuari, Adedewari, Tozan, e além de Tozan, proteger também contra Hans Toare, que é um arquivo malicioso, mais perigoso, que vamos a falar para vocês, cuja finalidade é bloquear o seu sistema profissional, solicitando o resgate para liberar o acesso ao computador. E além do Hans Toare, ele vai proteger a internet, vai proteger esses programas de e-mail, seja web e-mail pela internet ou aplicativo de e-mail para e-mail vai proteger seu computador de compras online, inclusive, proteger sites de bancos quando você faz operações bancárias. e-mail ele tem mais ainda acabado de proteção que é o falhal a hipotese habilita a função de falhal próprio para cada um desses programas de antivírus que a versão free não possui o falhal ou seja quando você utiliza uma dessas versões gratuitas você está usando o falhal do próprio sistema personal o Windows seja ele Windows 10 e Windows 11 e por falar na versão Windows 10 e Windows 11 e logo esses antivírus gratuitos Avast AVG Pitch Defender a vida free capacidade multi-cloud podem trabalhar em conjunto com o antivírus nativo da Microsoft que é o Windows Defender que o Windows Defender ele não interfere de forma alguma as versões gratuitas dos antivírus quanto as versões pagas dos antivírus isso porque quando você instala a versão paga desses antivírus Avila Prame de Defesa Total Securite Capescai Total Securite Norte 360 Exército Securite Esses programas vão desabilitar duas funções que se encontram no Windows Defender que é antivírus ele vai desabilitar o antivírus no Windows Defender e vai desabilitar o fareal do Windows tá ele vai desabilitar o fareal do Windows e habilitar o fareal desses programas avila dos Defender Capescai 960 e 10 Securite o que vai permanecer ativado no Windows Defender para sua proteção será a proteção de Paiuari vai trabalhar em conjunto os programas dos programas básicos dos programas de antivírus a trabalhar em conjunto com RDI e Crozano sendo assim o Windows Defender é a versão gratuita mais completa do que as versões mencionadas das versões antivírus gratuitas isso porque ele possui todas as camadas de proteção que vem o antivírus pago ou seja ele protege seu computador com todos os recursos da versão para mas precisa melhorar os recursos de incluir na nova versão do antivírus que a Microsoft está trabalhando na versão paga do Windows Defender que em breve a Microsoft vai lançar o Windows Defender ele precisa de uma olhada em dois recursos que já vem completo que vem na versão paga da mencionada aqui que é integrar a VPN e também integrar o navegador virtual virtual tá dentro do pacote de segurança do Windows FM embora nós já temos dentro do Windows isso é um personal Windows 11 a habilitação do navegador virtual da Microsoft o navegador virtual da Microsoft vai proteger o seu computador isolar da sua navegação física para a navegação virtual do navegador virtual apesar do navegador virtual seria muito bom a Microsoft seguir um conceito para o seu Windows Defender que tenha integrado a VPN e mais o navegador virtual embora podemos habilitar a função de VPN as configurações do Windows 11 e também no Windows 10 tá que o Windows 10 também possui o Windows Defender assim como o Windows 11 além do que eu apresento aqui para vocês vale a pena assim a gente adquirir as versões pagas e tem a camada de proteção de segurança digital mais avançada do que utilizamos as versões gratuitas e além do mais vou falar para vocês sobre os preços desses altivos pagos que vocês poderão adquirir tá deixa eu pegar essa tela aqui que vou mostrar a vocês porque vale apenas adquirir a versão paga que já precisam de antivírus que fornecem promoções de renovação anual ou mensal de suas proteções então a proteção paga 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 nós temos uma vida praga com o preço que você pode adquirir mensalmente o valor de 29,90 reais mensais ou o plano anual essa aqui é mensal ou anual que custa apassionadamente um ano 228 reais na verdade são 228 reais tá mas pode ser que a empresa forneça um valor desconto a primeira assinatura anual que vai adquirir a primeira vez a Vila Prime ele pode fornecer o valor hoje que está no site que é de 138 reais mas quem já fez a assinatura antes de novo valor anunciado pelo desenvolvedor da Vila Prime vai pagar anualmente 238 reais tá o o presidente defende que é mais caro de todos os programas antivírus pagos ele fornece o valor absurdamente caro só que isso tem que dimensionar aqui tanto o mensal quanto o anual ele vai dar os planos de 5 a 25 dispositivos certo o bicho defende ele tem o seu valor mas claro de todos de acordo com o plano a partir de aqui é mensal bicho defende não tem mensal ele tem planos anual então o bicho defende começa com a faixa com a faixa 400 reais hoje está caríssimo adquirir o bicho defende e quem tem da assinatura o bicho defende pode ganhar desconto na assinatura anual que ele é assinante tá a partir de 400 de acordo com a escola do plano que você quer das versões tá o bicho defende além da versão portal security como eu vou dizer aqui ele tem a versão pros ele tem a versão bicho defende security internet security internet security e é claro ele tem a versão dos referentes total security tá o caprichai tem a versão paga da catrex total security ele fornece o valor sua curva com as versões que você vai adquirir tanto na versão antivírus que é mais mástica tá ele tem a versão total security que eu falei temos a versão cloud tá o dano para fazer security cloud e oferta a partir do plano que você vai escolher quantes vivos aqui o valor de 89 reais tá e o ciclo de cloud a versão paga ele vai dar o valor de 118 reais e o catrex ele vai dar o valor se eu não me engano de 129 reais na versão completa versão paga e mesmo que você assine uma das infeções antivírus você pode ter desconto tá desconto a partir de 69 de 69 dependendo de qual plano você escolheu se esse plano de 69 reais de renovação pode acontecer é referente ao catrex tá então você vai ter que ver qual será o desconto para um antivírus que pode ser menor do que 69 reais e o catrex ele pode lhe dar desconto para pagar 98 reais de inovação da assinatura quando chegar um mês antes de esperar tá o nosso securite ele dá a inovação da versão deluxe que eu utilizo tá antes eu estava utilizando uma vida prime mas se eu vim voltar para o nosso 360 que não posta o vídeo eu vou explicar os motivos da minha volta ao nosso 360 então aqui o nosso 360 de luce que eu uso que eu uso opa luce ele varia o valor de renovação a partir de 69 reais e a renovação das assinaturas depois de um ano dependerá como está a inflação e os valores da renovação que cada empresa fornece a cada um então eu recomendo assim que você adquire as versões pagas do antivírus porque vale a pena ter uma proteção avançada ao seu computador é ideal e muito melhor do que usar as versões gratuitas limitadas sendo que o Windows Defender como já falei aqui para vocês é a versão mais completa de todas essas versões gratuitas aqui embora o Windows Defender precisa melhorar a sua proteção incluindo a VPN e o navegador virtual além disso o Windows Defender também precisa melhorar a defesa contra SpyWire que nem todos os SpyWires o Windows Defender conhece ou consegue detectar e bloquear a ameaça ou até mesmo excluir em alguns casos então é isso aí que eu quero explicar a vocês dos planos da diferença entre as versões gratuitas e as versões pagas de antivírus e além disso alguns usuários instintos de canais de tecnologia estão orientando de forma honrênia honrênia que o usuário a melhor defesa é o usuário que não precisa ter antivírus instalado no seu computador Windows muito pelo contrário a melhor defesa do usuário é manter o sistema operacional sempre atualizado quando a Microsoft disponibiliza as buss de correções e melhorias para o seu sistema operacional da mesma forma que o usuário tem que manter os seus antivírus tanto a versão free quanto a versão paga sempre atualizados por seu banco de dados atualizados para aumentar a camada de proteção do seu computador então põe na cabeça que você não pode dizer que a melhor defesa a melhor proteção para o seu computador são dispositivos notebook smartphone e tablet é o usuário que não é necessário utilizar antivírus sim nós temos que utilizar o antivírus para impedir ameaças invadir o seu computador o seu celular o seu tablet inclusive ameaça mais perigoso de todos e já aconteceu com alguns usuários não aqui no Brasil mas no mundo também que é o antivírus que é uma ameaça perigosa que infesta o seu computador bloqueia o seu sistema operacional bloqueia o seu acesso a suas pastas seus arquivos pessoais e para liberar recursos ou acesso ao seu sistema precisa pagar resgate em dinheiro ou em criptomoeda então pensa bem raciocina bastante que a melhor proteção para o seu computador é o antivírus e a melhor previsão para evitar os males as ameaças acontecem ao seu computador e ao usuário manter o seu sistema operacional sempre atualizado o seu antivírus sempre atualizado com a base de dados atualizado diariamente e é claro usar a versão paga do antivírus em vez de usar a versão gratuita limitada então isso serve espero que tenha entendido essa explicação entre as diferenças da versão gratuita e da versão águia celular para proteger o seu computador o canal vai ficando por aqui espero que tenha gostado desse vídeo caso gostou comentem curta compartilhe com seus amigos faça inscrição no canal Heitor Tech BSB ative o sininho das notificações para que vocês possam receber novos conteúdos do Qual O Donco todas as terça-feiras e claro as novidades lançamentos sobre aplicativos para o seu computador ah esqueci uma coisa também para que o seu computador esteja não apenas protegido com antivírus pagos e também utilize apenas aplicativos originais softwares originais em vez de optar por pirataria tá uma abraço a todos um bom fim de semana e se pude tchau